Top 10 Celebridades Mais Bem Pagas Cristiano Ronaldo E pra começar a lista, ninguém melhor que o jogador mais bem pago do futebol. Com 31 anos, português, jogando pelo Real Madrid da Espanha, com ganhos de 79,6 milhões de dólares no ano de 2015, dos quais 52,6 milhões são do seu salário e 27 milhões de seus patrocínios, como Nike, Tagenhauer e Herbalife. Taylor Swift A cantora e compositora americana que começou sua carreira aos 14 anos cantando música country. Com apenas 26, chegou a faturar 80 milhões de dólares ano passado entre shows e campanhas publicitárias. Robert Downey Jr O ator americano já com 50 anos, famoso por interpretar o Grande Homem de Ferro, não é rico só no filme, assim como Taylor ganhou 80 milhões de dólares no ano passado. James Patterson 68 anos, escritor, norte-americano muito famoso pelas séries Alex Cross e Michael Bennett. Faturou 89 milhões de dólares em 2015. Doou mais de 1 milhão para livarias independentes e 1 milhão e meio para bibliotecas escolares. Garge Brooks Cantor e compositor americano, acabou voltando de uma semi-aposentadoria. Com 54 anos, faturou 90 milhões de dólares com seu tour em 2015, o que garantiu sua posição na lista. Howard Stern Com 62 anos, nascido nos Estados Unidos, o radialista da Sirius XM e apresentador do programa America's Got Talent, desde 2012, conseguiu ano passado 95 milhões de dólares. One Direction Sendo o único grupo na lista de origem britânica, composta por Neil Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Thomson, começaram em 2010 com mais um integrante, Zayn Mali, que deixou a banda no início de 2015, onde fizeram 130 milhões de dólares. Kate Perry Cantora, compositora e atriz americana, hoje com 31 anos, teve sua carreira iniciada em 99 com apenas 15 anos. Desde então, tem conquistado cada vez mais pessoas e em 2015 conseguiu fazer 135 milhões de dólares. Meine Pakkyau Aos 37 anos, esse boxeador, nascido nas Filipinas, faturou 160 milhões de dólares em 2015, dos quais 125 milhões vieram de sua luta contra Floyd Mayweather, sendo 5 vezes maior que sua luta contra Chris Alghieri, onde levou 23 milhões. Além de 12 milhões de seus patrocinadores como Nike, Foot Locker e Nestle. Floyd Mayweather E no topo da lista, o boxeador americano com 39 anos, foi capaz de faturar incríveis 300 milhões de dólares em 2015, sendo 285 milhões de lutas e 15 milhões de patrocinadores como Burger King, Hublot e FanDuel. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma